e fala pessoal bom dia voltando aqui com mais um vídeo pessoal tem uma surpresa aqui para o canal olha o que chegou um novo celular aí ó para gravar um conteúdo melhor para vocês vou abrir aqui para vocês verem o pessoal como você também na 667 real me tem uma câmera não sei se dá para vocês vezes aí direito ele tem uma câmera de 108 megapixels ultra clean e aí ó topa pessoal vamos abrir aqui para nós ver como é que ele é o bicho é bonito hein pessoal o bicho é bonito ó aqui é uma nova distrução né o bicho é bonito ó agora eu vou poder gravar conteúdos bons para vocês aí o bicho olha aí ó a câmera aí ó 108 megapixels câmera bonita pessoal olha o bicho é bonito eu tava precisando de comprar um celular né para mim gravar conteúdos bons para vocês né com com uma câmera de ótima qualidade né bonita demais aí ele vem com o carregador o cabo usb só né fone de vídeo não vem nenhum é legal hein bonito é a tela é 6.72 falando que bacana pessoal tira isso aqui olha que bacana olha que celular top pessoal olha olha aí a câmera agora eu vou poder gravar conteúdos bons para vocês aí ó vocês que acompanham o meu trabalho aí no youtube olha aí ó top é o real um 6.67 Vou encerrar por aqui o vídeo, pessoal Valeu Gratidão a todos vocês aí que sempre estão acompanhando aí meus trabalhos Os membros aí do canal, os inscritos Agora eu peço tempo Só lá pra gravar conteúdos bons pra vocês Valeu